Fala meus lindos, como vocês estão? Eu sou o Hades e estamos aqui para mais um vídeo E a convite da Ubisoft, eu joguei um pouco mais do Squibones Dessa vez, diferente da demo que eu joguei e trouxe um vídeo comentando Eu joguei o late game do jogo, né? Porque, caso vocês não saibam, o Squibones ele é um jogo Diablo, só que de barcos, né? É um jogo focado em você ficar farmando recursos, farmando peças, dinheiro E evoluindo seu barco, montando seu barco e realizando objetivos Esse é o foco do Squibones, né? E nesse tipo de jogo, o foco principal é justamente o late game E eu pude jogar ali depois da campanha, né? E assim, o late game que é importante nesse jogo Será que o late game é o suficiente para cativar alguns jogadores, né? Porque esse jogo é bem preocupante Vamos conversar disso aqui Então deixa aqui o seu like, clica na descrição para você participar do sorteio do Play 5, beleza? Clica aí para você participar aí, que é limitado E vambora para o nosso vídeo aí Bem, assim, eu vou dar um resumo bem breve Porque no meu vídeo lá do Squibones eu já expliquei muito como é que funciona esse jogo, né? Mas basicamente, o Squibones é um jogo de batalha naval Onde você vai melhorando seu barco, né? E fazendo quests Quests essas que, pela demo que eu joguei, são bem repetitivas São quests de você ir, derrotar um navio, ir pegar tal coisa Né? Você pode atacar fortes ali E tudo você faz dentro do barco Apenas usando o barco Você descendo em terra, você não tem combate terrestre, tá? E é basicamente isso Você tem uma central ali onde você compra Melhores coisas, melhores canhões Melhores coisas para o seu barco Os cascos que dão mais defesa E por aí vai O foco é montar o seu barco E conforme você vai progredindo a história Você vai pegando peças melhores Isso aqui é um resumo bem grosso, assim, do que é o Squibones, né? E esse tipo de jogo, geralmente Ele tende a ter muitas atividades Pós-game ali, né? Eles tendem a ter uma campanha E aí vem o pós-game, né? O grande problema do Squibones É que, aparentemente, pela demo A campanha já é um pouco cansativa Ela já é um pouco repetitiva As quests são bem mais ou menos ali, né? Tem uma coisa ou outra ali que agrada Mas, no geral, elas parecem ser bem repetitivas Mas, eu pude jogar aí o late game Vamos falar aqui, então Do que é o pós-jogo do Squibones, né? Que é o que pode segurar os jogadores ou não Basicamente, o pós-game do Squibones Ele vai vir em temporadas Então, tipo, a primeira temporada A gente vai enfrentar Eu enfrentei, inclusive, aqui O boss da temporada Que, nesse caso aqui Eu esqueci o nome dele agora Mas é um pirata lá Que tem, tipo, uns poderes de veneno Ele é meio focado em veneno Então, ele solta veneno do barco dele e tal Ele tem um barcão diferente ali e tal E aí, depois, vão vindo mais São planejadas ali Mais algumas seasons E vai vindo bosses ali Piratas diferentes Eles vão chegando na sua região E, consequentemente, eles devem alterar ali a região Conforme a season vai chegando Então, eu pude jogar esse primeiro boss O que eu tive à disposição Eram já várias peças Acho que eu já tinha todas as peças Ou quase todas as peças Então, eu podia customizar o meu barco Da minha forma livre Eu já tinha tudo Então, você pode, tipo, fazer um barco Focado meio em suporte Em vez de atirar um cão que causa dano Você pode atirar um que vai curar Os seus aliados Você tem cascos mais potentes Mais defensivos E, nesse caso, você vai criar ali Um barco que pode ser, por exemplo Mais tanque E tem os barcos mais DPS Que causam mais dano Você bem que tem essas classezinhas de barco Barcos que são, tipo, tanques Que são mais lentão Aí você tem aqueles barquinhos mais rapidinhos E por aí vai E pra você pegar e melhorar os barcos Você vai ter que fazer nas quests As missões Que me parentam ser, ali um tanto, cansativas E o final A parte que eu joguei no final Pelo que eu vi Se aquilo for tudo do final É exatamente o mesmo mapa da demo do começo Então, assim Não vai mudar nada A princípio É aquilo ali E a gente vai navegar por esse mapa A campanha inteira E o pós-game inteiro, né Eu achei que teriam outras áreas e tal Mas não Aquele ali é o mapa principal, tá E aí você vai Fazendo algumas missões Eu fiz algumas missões ali Né Tinha missões que Mais focadas em co-op Eu joguei com outras pessoas Né Então você tem bastante foco de co-op Desse jogo padrão Tem missões que você Pode se juntar num grupo E você vai Tipo Entra numa área lá Que você tem que capturar um negócio E vai vindo barcos, né Você pode fazer isso solo também Mas tem áreas que você vai indo lá E vai capturando os barcos e tal E aí, né Junto com seus amigos Você pode passar essa parte Mas a parte que eu achei mais legal Que a gente fez Foi justamente o boss da temporada Que, cara Você juntou uma galera ali Tipo Muitos barcos Pra derrotar o boss É tipo um world boss, né Um boss global Onde você vai enfrentar E é todo mundo ali no sarrafo Todo mundo no sarrafo Atacando o boss O que é Eu achei legal, assim Em co-op Acho que tudo é mais divertido, né Então A luta contra esse boss Foi bem bacana, né Eu derrotei esse boss ali A gente derrotou A gente pega os espólios, tá Outra missão Que era uma missão mais difícil Que é você derrotar ali Uns barcos, né Pegar aquele espólios E você tem que voltar Até a cidade principal Com aqueles espólios Só que nesse meio tempo No meio do caminho Vão vindo vários barcos Te perseguindo Pra te atacar E o foco é você Tentar chegar vivo É uma missãozinha Que eu achei bacaninha também E, por último A gente enfrentou Um bicho do mar lá Um sea monster, né Que era um bichão Lá que ficava E ele era bem mais fraco Que o boss ali, né Mas ele tinha uns ataques Que era bem complicado Ele vinha por baixo Ele dava hit kill Em alguns barcos Era interessante E aí você enfrentava Esse bicho Utilizando os barquinhos, né Basicamente esse foi O conteúdo de pós-game Que eu tive acesso Ah, eu fiz um pouquinho De PVP com a galera lá também Tem umas zonas de conflito Que você pode entrar Então, assim A princípio O PVP não é aberto no mapa Então você tem umas zonas De conflito Que tu pode entrar lá E fazer um PVP Com a galera Que também é Semi divertidinho ali, né Mas Mas Esse jogo aqui É complicado A questão dele Porque assim Beleza Ele não é um jogo horrível Ali pelo que eu joguei A jogabilidade dele funciona Com amigos Provavelmente O jogo vai ser duas vezes Mais legal, né Até porque Há jogos assim Que não são tão bons Assim Eles ficam melhores Quando você tem uma opção De jogar com um amigo Eu canso de ver casos, né Você canso de ver casos Que você fala Ah, tipo Resident Evil 6 é ruim Mas pô Joguei com meu amigo Foi muito legal É sempre assim, né Com amigos Tendem a ficar mais legal, né Só que é assim, né Esse pós-game do jogo Não é o suficiente A princípio Pra me deixar mega animado Pro jogo, né Ele parece justamente A mesmíssima coisa Que você vai fazer A campanha inteira Só que com Uns boyzinhos a mais Né O boy de temporada a mais Uma missãozinha a mais Né E se essas missões Não tiverem disponíveis Já na metade do jogo ali E basicamente, cara O jogo ele me parece Que é enjoativo Até mesmo depois Do Let's Game Que geralmente é o foco De você construir os negócios Porque ele fica muito limitado Assim, pelas construções Que eu vi tal Claro, você tem vários tipos De canhões Você tem vários tipos ali De opções De customizar seu navio Mas elas não parecem ser Como eu posso falar Não parecem ser Motivadoras o suficiente Pra você falar Nossa, eu quero muito Craftar isso aqui Isso aqui vai ficar brabo Né Eu acho que em parte O que limita isso Né É o fato do jogo Não ser um jogo fantasia Então assim Ele tem que ficar Meio que dentro da realidade Claro que tem Umas coisas fora da realidade Óbvio Mas ele tem que ficar ali Então tipo Você não vai conseguir Criar um barco Que voa Flutua Sei lá Um Sunny Do One Piece Ele não mistura Esse quesito fantasia Então você acaba Ficando muito limitado A esses tipos de barcos Pelo que eu percebi E tende a você ter Poucas opções Muito expressivas Ali pro seu barco Esse foi o sentimento Que eu tive do jogo Então assim Ele me parece Que é um jogo Injoativo Um jogo que Aí você vai jogar E provavelmente Você vai ficar cansado Talvez com amigos Você se sinta um pouco Mais motivado Porque é um pouco Mais divertido Mas assim Se você vai jogar solo E tal É um jogo que Não me aparenta Pegar tanto O jogador assim Ainda mais vendo Late Game Ele não Assim pelo que eu joguei Da demo pra mim Ele não mudou nada Eu só tinha As opções ali Mas assim Os mapas eram mesmo As coisas que eu fiz Era a mesma Com a exceção Dessas questzinhas De temporada ali O boyzão É meio complicado Eu acho que se o Skwee Bones Ele fosse gratuito Eles lançassem skins Sei lá Esse jogo seria Minimamente divertido Ele pode ser um jogo Que você não vai aguentar Jogar por muito tempo Talvez Mas isso ainda é Minimamente divertido Você conectar com seus amigos Montar o barco e tal Você talvez jogaria Umas 10 horas Esse jogo 15 até Talvez antes de você Dar uma enjoada Mas ao que me aparenta Não é um jogo Que vai fisgar muito Eu não consegui Aumentar muito Minhas expectativas Minhas expectativas Abaixas, medianas Talvez poderia Me surpreender Alguma coisa Mas infelizmente Pelo que eu vi aqui Não Mas enfim Se for possível Eu vou tentar trazer Minha análise do Skwee Bones Pra vocês Mas assim Não é muito motivador Infelizmente O que eu vi Não é um jogo Como eu falei Não é um jogo lixo O combate dele funciona A jogabilidade dele funciona A navegação funciona Ela é mais realista Assim Então você tem o vento E tal Dependendo de onde o vento sopra Você não vai conseguir Realizar manobra Dependendo do peso Do seu barco Vai ficar mais difícil Realizar algumas manobras O combate ele é bem simples O que muda É o tipo de ataque Com alguns canhões Então você vai ter Alguns canhões Que atiram mais rápido Você tem que esperar um pouquinho Vai ter um morteiro Que dá um ataque mais longe Que dá um ataque especial Que você tem Tipos diferentes O que pra mim Basicamente O jogo se limita Apenas a canhões diferentes Onde você vai ter Cudar uns tirinhos Distâncias Por exemplo Tem uns que tiram bem de longe Diferentes Esse aqui é o maior diferencial Do jogo Mas Infelizmente Ele não Pra mim Ele não me segura tanto Mas vamos ver O jogo completo saindo Vamos ver o ritmo dele Pra chegar até o final Mas infelizmente É isso daí Mas eu fico por aqui Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Um beijo Um abraço Um beijo Até a próxima E tchau tchau